Fala galera, eu sou o William Mascado e nós estamos começando mais um Waiber Room. E no vídeo de hoje, gente, a gente tá muito Oranges the New Black vibes. Oh lá 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 lá, ô! Não me ferrou, não me ferrou! Porque eu vou ensinar truques de beleza das presas, gente. Gente, uma coisa eu garanto, se você for parar na cadeia feia, a senhora não fica, tá colega? Porque eu tô com várias coisinhas aqui, coisinhas que vai passar na revista da cadeia pra você fazer um amei dentro da cadeia, querida. Gente, eu imagino que na cadeia a nossa cara fica cansada, né? A gente fica toda ali, chorou, sofreu, mas depois se acostuma, né? Enfim, vamos começar pela base. Eu vou mostrar o que eu tenho aqui. Elas usam talcão, mas eu vou dar uma roubadinha e usar farinha de trigo. Eu tenho aqui também pote de café. E tenho aqui toddy com pote de café, meio misturado, meio um caputino fajuto. E na cadeia elas usam, pra fazer a base, meio que um caputino. Então eu misturei aqui pote de café com toddy, porque caputino estamos difíceis, né? Na cadeia você vai ter que improvisar. Vai que você não tá caputino. Eu já pensei além da cadeia, porque se você precisar improvisar, já chega mais. Então, gente, vamos começar com a misturinha. Vou usar aqui. Eu tô com a cara lavada, tá? Pra acessar um hidratante. Vou pegar aqui o meu caputino, né? Que é um pó de café misturado com toddy. Pôr aqui na minha mão. Com a minha farinha de trigo. Aí você vira amigo da presa da cozinha pra gente passar o pó de café, né? Você tem que fazer seu canal dentro da cadeia, tá, querida? Ficou meio que uma coisa meio bege. Que já é uma base, né, querida? Então, vou passar isso no rosto. Tem que ser com vontade, né? Porque senão não dá certo, gente. Ai, vida de preso, né, gente? Vamos tentar não cometer crimes. Porque tem esse negócio aqui. Bom que é tudo vegano, né, querida? O melhor é que é tudo vegano. E o melhor é que é tudo vegano. E você fica aromatizada, tá? E com gostinho. Chega a manteiga e derrete. O boy vai chegar perto de você e vai falar assim, Nossa, você me lembra café da manhã. Derramou tudo aqui na minha minha. Então, a gente, os presos não podem dispensar, tá? Não sabe quanto que a mulher da cozinha vai contrabandear de novo. O pó de café. Porque, com certeza, a Dior e a Chanel não vão estar lá, né? Dando sopa na cadeia. Então, é pó de café mesmo. Vamos ver como que ficou. Eu acho que dá pra me dar uma caprichada. Realmente, deu uma leve. Cobriu um pouquinho, né, gente? Mas não é aquela coisa magnífica, né? Então, vamos dar mais uma mão aqui nesse negócio. Ai, eu tô com pena dessas presas. Aquelas não podem fazer, mas meio que bem reboco, né? Porque o negócio aqui não ajuda. Realmente, pra meio que reboco não ajuda. Eu acho que deve ser melhor pra quem já é bem escurinha ou pra quem é mais clarinha, né? Porque pra gente que é meio tom, né? Tem que misturar. Fica complicado misturar esses dois. Enfim, a pele, basicamente, das presas é isso. E agora nós vamos para as cores, né? Pra isso, vou usar a minha Vogue aqui. Você vai ter que achar uma cor aqui. Eu quero fazer um blush, né? Dá uma saúde. Então, tem que achar um vermelho aqui. Vou procurar aqui e já mostro pra vocês. Uma espécie que eu achei do vermelho é essa página aqui. Que tem um rosadinho, meio um vermelho. Então, vai ser... Então, vai ser uma mistura interessante. Então, vamos... Depois que você achou a sua cor na revista, você vai precisar de um pouco de desodorante. O Rolon é o melhor, mas eu não tenho Rolon aqui. Então, vou usar um pouco de desodorante. E o desodorante que elas usam meio Rolon cremoso. Então, vou misturar o desodorante com esse gelzinho que eu tenho aqui. Criar a base de água e... Como se fosse uma vaselina, mais ou menos. Meio que simula uma vaselina, entendeu? Aí, eu peguei um pouquinho do... Vou colocar aqui. E vou colocar aqui. E vou borrifar meu spray. Gente, que química louca. Gente, virou essa mistureba aqui, ó. Gente, virou essa mistureba aqui. Agora, eu vou mexer aqui. Gente, o negócio aqui... E agora, o negócio é esfregar bastante. Bastante. Porque eu não tô vendo só um leve cor, assim. Não tô vendo ainda. Pra ser sincero, eu tenho que esperar dar uma merecida. Agora, eu tô começando a ver uma leve cor aqui. Tá soltando mesmo a tinta. Agora sim, eu tô vendo uma leve cor. Gente, não é que tá pegando a cor mesmo. Então, vou pegar esse aqui. Vai ser o meu blush, né? Esse vermelhinho. Ixi, eu acho que ficou too matte. O negócio é bem pigmentado. Melhor que até algumas maquiagens que a gente vê por aí, viu? E ficou até uma cor interessante, né? Mas, enfim, gente. Até que deu um rosadinho bacana. Gente, e não é que deu mesmo uma corzinha aqui. Não sei se tá aparecendo. Tô focando. Mas deu mesmo uma corzinha aqui no babado. E agora, nós vamos para as sobrancelhas. Isso é básico, né? Mas elas usam lápis. Mais um pouquinho da minha pomadinha. Barra vaselina. Aí, eu vou pegar esse potinho. Eu vou roer ele aqui, ó. Vou ficar esfregando até roer ele bastante aqui. Aqui eu já consegui a cor. Tá vendo? Só de ficar nesse esfrega. Eu acho que pra quem tem a sobrancelha mais clarinha, é mais chato. Mas aqui... Eu mesmo, não estando preso, já fiz muito isso de usar lápis e escrever, tá? Na sobrancelha. E preso tem escova de dente, né? Gênio bucal. Todos têm, então... Já dá aquela penteada aqui, ó. E não é que a gente tá começando a ficar razoável, gente? As presas não mandam super bem. E pra finalizar, vamos fazer o contorno. Dessa vez, eu vou pegar... O nosso caputino. Peguei aqui. E vou fazer o meu contorno do nariz primeiro. Babada. Mais babada. Vamos pegar mais. Aqui em Kardashian. For presa. Com certeza ela vai fazer esses contornos todos, né? Vamos tirar um pouco da testa. Agora tirar um pouco da testa aqui, ó. E agora o contorno claro, que é com a farinha de trigo. Pra fazer o contorno claro. Sobrou ainda um pouquinho daquele do lápis lá. Vou dar uma escurecidinha aqui, que eu gosto de marcar um pouco o meu côncavo. E agora, pro caso das meninas, o lance da revista também serve pra sombra de olho. Coisa que eu não vou fazer aqui hoje. E também serve pro batom. São tudo a mesma coisa. E o lápis também é o escuro. Então, gente, na cadeia você tem que ter a criatividade, né? Você pode usar as outras cores da revista. Pode usar os tons claros e escuros, dependendo do tom da sua pele, pra fazer a sua make. Pra você ficar lindo na cadeia. Pra analisar, eu vou só fazer a máscara de cílios que elas fazem lá, né? Que é com a escova de dente. Vou pegar aqui a minha pomada. Tá vendo? Pó de café com a pomada tá virando uma gosma. Pó de café com a pomada tá virando uma gosma. Caras e bocas. Ai, que medo desse pó de café com a minha cara. E aí, gente, o que vocês acharam? E foi essa, gente, a make aí. Os truques de maquiagem que as presas usam. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu joinha, compartilhar. Marcar aqui sua amiga que vai ser presa, pra ela já aprender os truques. Antes de chegar na cadeia e passar os perrengues. Um mega beijo e até a próxima. A minha pulse também é poderosíssima, gata.